Música Emerson, boa tarde pra você. Como é que você está planejando aí uma semana de trabalho, ganhou uma semana, não teve jogo quarta-feira, mas pra realmente formar um primeiro time pra enfrentar a equipe do Camboriú? Realmente, esse tempo que nós tivemos disponível foi de suma importância. Apesar de eu conhecer basicamente todos os jogadores, os jogadores que são remanescentes do ano passado, os meninos da categoria de base, também que eu já conhecia, foi importante pra fazer uma avaliação dos novos contratados, porque muitas vezes a gente vai perguntar assim, poxa, o Emerson não conhece o Diego Felipe? Lógico que eu conheço, enfrentei o Diego Felipe já na categoria de base do Criciúma, quando ele lá jogava. Só que você vai conhecer realmente o jogador no dia a dia, trabalhando com ele, aí você vai ver as qualidades, os defeitos, e onde ele pode te ajudar na formatação tática da equipe. Então foi importante, fizemos vários trabalhos de ordem tática, de ordem de posicionamento, onde eu pude avaliar algumas variações, e agora a tarde aproveitar esse último treinamento pra que possamos fazer um joinvilho forte, um joinvilho de qualidade quando tiver aposta de bola, pra conseguir uma vitória que vai nos dar uma tranquilidade necessária pra sequência da competição. Ô Maria, boa tarde. O que você pretende ver em campo amanhã? O que vai te deixar satisfeito? É uma equipe organizada defensivamente, que sai pra jogar, sem dar chutão, enfim, mais ou menos isso que tu tá pensando amanhã? Olha, eu gosto de uma equipe equilibrada, tá? e às vezes o treinador que gosta de uma equipe equilibrada, organizada é taxado de, vou usar a palavra que é retranqueiro, e assim, cara, eu às vezes morro de dar risada, porque se vocês pegarem a nossa campanha da Série B de 2014, nós fomos a defesa menos vazada, fomos a equipe que mais venceu os jogos, foi a equipe que mais venceu os jogos em casa, tivemos alguma dificuldade depois da perda do Jael, mas nós terminamos como quinto ataque, então isso mostra equilíbrio, o Ceará, por exemplo, ele teve o ataque mais positivo, se não me engano, e o Ceará terminou lá em décimo por aí, não recordo a colocação exata do Ceará, só pra dar um exemplo, então não adianta você fazer quatro gols todo jogo, e tomar três, vai ter um determinado jogo que o teu ataque não vai ter uma produção, e você defensivamente vai ficar em déficit, então eu sou partidário do jogo ofensivo, se vocês pegarem todas as escalações que nós fizemos aqui, quando nós tivemos a possibilidade, nós pusemos a equipe com três atacantes, porque eu vejo que é uma tendência do futebol moderno, mas às vezes você jogar com três atacantes, não quer dizer que a equipe se torne ofensiva, você precisa ter a movimentação, você precisa ter a chegada dos meias, você precisa ter uma aproximação, uma triangulação lateral, meia e ponta, precisa ter jogadores que tenham a qualidade de drible, que tenham ousadia, e é isso que nós estamos procurando, é encontrar esse equilíbrio dentro da nossa equipe, para fazer uma equipe forte, uma equipe que dentro de casa e fora de casa tenha a mesma postura, e consiga os resultados que vão fazer com que o Joinville faça campanhas que possam credenciar a disputar títulos, que é o nosso objetivo, além de formatar uma equipe já para a Série B, procurar resgatar a equipe do Joinville dentro do Campeonato Catarinense, porque eu vejo que temos possibilidade ainda, mas para que isso aconteça nós temos que encontrar o equilíbrio entre defesa, meio campo e ataque, é isso aí que nós estamos procurando durante essa semana, e no jogo de amanhã eu vou ficar muito contente, se a equipe já mostrar alguma coisa daquilo que a gente trabalhou durante a semana. Emerson, a gente acompanhando os treinamentos dessa semana, deu para ver o quanto você novamente continua parando e orientando os jogadores, mas em duas atividades táticas a gente conseguiu ver uma repetição da equipe, eu queria que você me explicasse qual será a função do Anselmo, fazendo o primeiro homem, e do Adriano, bem aberto pelo lado esquerdo. Você já quer que eu dê a escalação do time, a tua pergunta é... Não, é assim, você me dá a oportunidade de elucidar algumas questões, principalmente, eu volto até lá em 2014, muitos me questionavam, e eu vi às vezes algumas situações, e é aquilo que eu falo, eu estou no dia a dia, então isso é a condição do jogador. Qual é o questionamento que eu estou me referindo? As pessoas me perguntavam sobre o processo, se eu não poderia inverter o posicionamento do Naldo e do Anselmo, o Naldo jogar um pouco mais atrás e eu liberar um pouco mais o Anselmo. O Anselmo, se vocês analisarem, ele é muito forte, e se ele der uma arrancada pelo lado direito, o retorno, a transição defensiva dele é um pouco mais lenta. Se ele fizer isso dez vezes durante o jogo, que o jogador que joga nessa posição requer, o Anselmo não aguenta, então ele lesiona, ele lesiona porque eleva o nível de exigência dele, física, e ele não consegue dar uma sequência e não consegue executar durante boa parte do tempo a função de fazer um meia-direita, ou um jogador dessa trinca aqui, de três aqui, que utiliza o corredor. E aí é aquela coisa, você descobre, cobre os pés e descobre a cabeça. Eu, pondo o Naldo aqui, eu não vou ter o jogador da qualidade do Anselmo. Eu poderia, o Anselmo aqui perto da área, ter um pouco mais de qualidade, o passe dele é melhor e por aí vai. E em contrapartida, se eu tiver o Naldo aqui, fazendo o passe inicial dos zagueiros, o Naldo não tem a mesma qualidade de passe do Anselmo. Então só para você ver como é complicado a vida de treinador. Então, estamos trabalhando a evolução. O Naldo, quando eu cheguei aqui, e até o mérito do professor Ramires, que pôs o Naldo de zagueiro e eu conheci o Naldo do Atlético, do Walter Redonda, jogando como zagueiro. E nós começamos a trabalhar o Naldo como um volante e ele evoluiu bastante. Outro jogador que evoluiu bastante, principalmente no seu comportamento psicológico, foi o Cadu, que o Cadu evoluiu muito. E não é desabafo não, mas eu ouvi algumas coisas aqui e porque eu trabalho com assessoria de imprensa e quando sai o meu nome lá, os caras passam tudo para mim. E aí, nossa, os caras estão falando isso aqui de mim, cara, que baita de justiça, só que você não pode rebater. Então, imagina quanta coisa que eu vi engolir a seco, né? As pessoas aqui em Joinville, não tem nenhum de vocês aqui, não vou estar citando o nome, mas falam que o Emerson não trabalhou com categoria de base. Isso aí é uma mentira. Isso é uma mentira. Se vocês pegarem já 2014, 2014 o Dan Leis já jogou, o Dan Leis jogou um jogo lá em Flamengo, nós ganhamos de 2x1. O Franco jogou, o Pop jogou, o menino chamado Christian aqui jogou. Só que, porra, na sequência nós iríamos pegar uma competição que é complicado você lançar jogador de categoria de base. Então, quem aproveitou mais a oportunidade foi o Vianne, que já era um jogador um pouco mais maduro, já tinha atuado. E se vocês pegarem ano passado, os jogadores que nós lançamos aqui, nós lançamos o Joãozinho, o Joãozinho jogou no jogo lá de Criciúma, jogou o Dan Leis novamente, jogou o Juninho, jogou o Matheus Silva, eu tinha Jael, eu tinha Jael e o Rafael Costa no banco e o Matheus Silva entrou no jogo do Scarpelli, uma decisão. Voltando a 2014, o Rafael Furlan, ele entrou na decisão contra o Oeste, foi praticamente a estreia dele. E eu tinha outros jogadores mais experientes no banco. Então, o próprio Cadu, que foi mencionado aqui, o Cadu jogou na segunda rodada em Birama de lateral esquerdo, depois jogou aqui contra o Guarani de meia e aí nós detectamos que ele precisava de um certo tempo para atingir a maturidade. E eu tenho certeza que ele não teria o mesmo rendimento na Série A se ele estivesse só no Sub-20 e na Série A tivesse a sua estreia. Então, foi preciso um preparo. Então, tem alguns jogadores que você lança na categoria de base e eles vão embora. Vão embora e outros jogadores requerem um pouco mais de tempo. Você coloca, atira. Estava conversando com o Pop, o Pop quando eu estava aqui, o Pop foi um dos jogadores que mais jogou. Ele perdeu a titularidade quando ele machucou lá em Chapecó. Ele teve uma lesão muscular e depois ele voltou nos Jogos do Brasileiro. Só que o Pop ele estava com um comportamento diferente que eu não vou estar falando para vocês. Aí o pai, o pai, no caso que sou eu, tem que dar uma palmada, tem que castigar o filho, tem que tirar um pouco do jogo, conversar. Então, são situações que vocês não sabem, mas a gente trabalha sim com a categoria de base. Eu voltei aqui, eu chamo todos os meninos pelo nome. O Adriano já tinha trabalhado comigo, tanto é que ele fez um, dois, três anos, já está, vai viajar amanhã, isso não quer dizer que vai ser jogando, mas já vai viajar amanhã conosco, que a gente acompanhava. Conheço a escalação toda do time do Fabinho que jogava, acompanhava, conversava, então eu faço todo esse acompanhamento. O trabalho de categoria de base do Juniville, o Fabinho faz um esplêndio de trabalho, mas ele é deficitário ainda, tem que melhorar bastante. Outras coisas que as pessoas falavam, o Emerson falou que o Juniville só pega resto aqui, eu não falei isso aí, eu não falei, eu falei que o Juniville precisava fazer uma captação melhor, o Juniville pegava jogadores que as outras equipes não aproveitavam, eu não falei a palavra resto, o resto é uma coisa pejorativa, é, o resto é uma coisa pejorativa, porque às vezes você pode pegar um jogador que não está sendo aproveitado na categoria de base de um grande clube, mas que tenha qualidade e você vai aproveitar. Tem dois da mesma posição, dois jogadores que às vezes tem um perfil diferente um do outro, um é um pouco mais alto, um pouco mais veloz, libera se você aproveita, mas jamais eu falei resto a essa palavra. Então, eu tenho todo o respeito, sou o Rio 1 da categoria de base, aproveito, se vocês me perguntarem agora o que eu fiz no meu tempo agora, que eu estava além de estar tratando da minha lesão, cuidando da minha família, eu via treino de categoria de base, eu tive lá em São Paulo um Red Bull e eu não fui no profissional, fui na categoria de base, vi treinamento de outros colegas meus de São Paulo lá, categoria de base, porque na categoria de base do Brasil hoje se faz um trabalho esplêndido e se você notar a quantidade de treinadores que estão novos que estão surgindo agora, justamente porque está sendo feito um trabalho de qualidade na categoria de base.